Salve, salve galera, boa noite. Então, tô aqui de novo. Eu tinha prometido pra vocês que eu ia fazer uma entrevista. Eu vou fazer em algum momento, assim que a minha entrevistada tiver tempo para ser entrevistada. Então, não vai ter entrevista dessa vez, vai ser o próximo vídeo, eu acho. Talvez eu mude, não sei, vamos ver. Então, esse é o quarto tipo de vídeo. Deveria ser o quarto, vai ser o terceiro. Então, o terceiro tipo de vídeo em que eu pretendo mostrar pra vocês como funciona a vida de um cientista, de modo geral. O que a gente faz aqui dentro da universidade, do centro de pesquisas. Então, eu vou tentar mostrar os congressos pra vocês, tem alguns gravados. Dia de um laboratório, como é que funciona dentro da universidade. E esse quadro vai se chamar Profissão Cientista. Então, não sei se vocês sabem, mas boa parte das universidades federais estão de greve. A gente estava em greve até há pouco tempo atrás, a UFRJ estava em greve, os funcionários continuam em greve, os alunos e os professores saíram da greve há pouco tempo, as aulas recomeçaram a semana passada. Então, há algum tempo atrás, teve uma assembleia do sindicato dos professores, aqui na Olhada do Fundão. E eu fui participar da assembleia, então eu filmei algumas coisas. Filmei parte dos discursos, tanto contra quanto a favor da greve. E eu vou editar e mostrar pra vocês as coisas que eu ouvi lá, de modo geral. Quero deixar claro que não representa a minha posição política. Não interessa se eu sou a favor, quanto a greve, não é isso que eu quero discutir. Então, eu quero mostrar pra vocês só o que acontece dentro da universidade, pra vocês verem como é que as coisas funcionam aqui dentro. Beleza? Então, dá o play. É, dia 12 de agosto, e eu tô aqui no prédio da reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E lá dentro tá rolando a assembleia do sindicato dos professores, debatendo a continuidade ou não da greve nacional. Porque além de professor e cientista, você tem que ser político também. São os professores que por não terem conseguido fazer ainda, devido as suas atividades com professores, não terem conseguido ainda fazer o doutorado, impossibilitados de alcançar na carreira. É sobre isso que eu estou falando. Na minha unidade, tem professores que estão há 30 anos, trabalhando no curso de dança, e não tem como, pessoalmente agora, não conseguindo fazer o curso de doutorado. E é sobre isso que a gente está falando aqui. E é sobre esse plano que é esse plano de carreira que a gente está discutindo com vocês. Obrigada. Não podemos impedir interesses corporativistas, pesquinhos, distribuem o uso da guerra pública, e não podemos apoiar iniciativas que não qualquer ação necessita, ou qualquer uso de cadeira adequada nos recursos públicos. A pauta de reivindicações da ANGES vai, de forma forte, contra os interesses que o Brasil precisa, ela vai contra a educação de qualidade. A gente sempre que nós temos problemas reais, de recursos, de importe, de orçamento, de um problema de necessidade de uma reivindicização salarial, a gente se aproveita nesse sentido de situação. Para aí, no dia, há outra coisa que a gente tem que ver, a gente tem que destruir a Universidade de Qualidade, o sonho da Universidade de Qualidade. Propostas como a promoção, praticamente, o tempo de serviço, propostas como mudança na forma, o funcionamento da Universidade, como vão ser as qualidades, propostas como exigir a palavra da luz, e o restabelecimento, o funcionamento da Universidade de Qualidade. Será que alguém acredita que não está no meio, é que não está falando no meio, é no caso de uma educação de qualidade, isso é puramente comparativo. O discurso da ANGES é sempre pouca qualidade, pouca avaliação, porque nós não podemos ser avaliados. A sociedade nos paga e o custo da Universidade de Qualidade, eu defendo que esse custo é muito importante, não entendemos que não falamos nisso, a gente tem uma própria partida a cada sociedade. Não podemos, como o que era antes, inspirar de quase que o povo da sua vida, não é necessário falar algo, e dizer que eu quero a gente, e eu não posso falar de vocês, eu não sei o que é que eu tenho, eu não tenho a minha, eu não tenho a minha vida de se avaliar, eu tenho a minha vida de se avaliar, eu tenho a minha história, eu tenho a minha vida de se avaliar com pessoas de groceries, ou de pessoas que não são os meus amigos, eu tenho a minha carreira, E eu defendo a saída imediata da CREV, agora, para o meu voto, para a CREV. Então a CREV, ela é escolhida por esse momento. Nesse sentido, se a gente atuar no presidente, chega a ser irresponsável, não é o político que a gente vive no país, a gente suspeita a CREV maior, o presidente federal do país. Eu acho que a decisão vai ser decidida. Isso só se vai fazer, gente, quando nós respeitarmos aqueles que estão lutando pela CREV, lutando pela carreira docente. Eu vou e essa gente, gente, sabe dessa turma que vem para cá para votar contra a CREV, que é tão certo nessas convenções, vai? Ninguém! Então, olha só, gente, para, para o momento de reflexão. Ainda dá para fazer o que é abstenção de voto ou votar para dar um voto de confiança por questão mesmo? Que importantíssimo para este tipo de luta que já está em curso, que já está sendo travada, e que ninguém pode dizer que não é uma luta digna, de acordo com as circunstâncias que nós estamos vivendo. E assim se fala em sustentabilidade, é saber se adaptar e saber ser solidário àquilo que já está acontecendo. Muito obrigada a todos, uma boa tarde. Em regime de votação, aqueles que são favoráveis à permanência da CREV para o FNJ, por favor, levantem seus crachatos. Aqueles que são contrários, por favor, levantem seus crachatos. 257 votos contrários e 267 votos... Tائ Então Galera, esse foi um resumindo da assembleia. Como vocês viram a greve ganhou... Uma anunciação da greve ganhou por 10 votos. Mas a greve só ia durar mais uma semana Que na assembleia seguinte Que foi realizada no campus da Praia Vermelha A greve foi derrubada E aí a gente saiu da greve Então esse foi o Profissão Cientista Se vocês acharam o vídeo legal, aproveita Pra clicar aí no joinha Curtir o vídeo pra mais pessoas poderem ver Compartilha nas redes sociais Se você quiser que mais pessoas venham Vejam E curte o canal Pra você receber essas atualizações por e-mail Sempre que tiver vídeo novo Beleza? Fui